Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, ENEM e Concursos Públicos. Atenção, concurso de Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Santos, será realizado neste domingo, dia 3 de dezembro de 2023, a banca institutomais.org.br. Confira as sete dicas finais de matemática do meu canal, Prefeitura Municipal de Santos, Guarda Civil Municipal. Então vamos para os comentários de sete questões recorrentes em concursos da banca Instituto e tudo mais. Lembrando que a prova constará de sete questões de matemática. Então, vamos lá. Questão número 1. Lembrando antes que estas questões já foram colocadas em videoaulas anteriores, eu fiz somente uma coletânea de sete questões que eu acho básico. Então, vamos lá. Marcelo, Érica e Ricardo são irmãos. Ricardo é 10 anos mais velho que Érica, que por sua vez é 10 anos a mais velha que Marcelo. O pai dos três deixou uma herança de 540 mil reais a ser dividida de maneira proporcional à idade de cada um. Se na ocasião da divisão, a soma das idades dos três era de 180 anos, assinale a alternativa que apresenta o valor da herança que Ricardo receberá. Então, vejam, nós temos aqui três irmãos e ele quer saber a parte que caberá a Ricardo. Vai ser dividido em partes proporcionais das suas idades. Então, a primeira providência é determinar a idade de cada um de acordo com a informação. Então, vejam, eu tenho, então, X, Marcelo, Érica tem 10 a mais que Marcelo, então, Érica é 10 anos mais velho que Érica. Então, vejam, então, nós temos aqui essas informações aqui, vejam, Ricardo, vamos lá, é 10 anos mais velho que Érica, que por sua vez é 10 anos mais velho que Marcelo. Então, Marcelo tem X, Érica tem X mais 10 e Ricardo, X mais 10 mais 10. A soma das idades desses três personagens é igual a 180. Então, eu tenho 3X mais 20 mais 30 igual a 180. Tirando o X dessa equação, eu tenho 3X é igual a 180 menos 30, 3X igual a 150. Logo, X, que é a idade de Marcelo, vai ser 50 anos. Então, já terminei a idade de Marcelo. Por sua vez, então, Érica tem 10 anos a mais que Marcelo, 60. E Ricardo, 10 anos a mais que Érica, 70. Como a divisão é proporcional à idade deles, vamos achar aquela famosa constante K, tanto na divisão direta como na inversa. Então, muita atenção. Eu tenho quase absoluta certeza que uma questão será de divisão em partes proporcionais. Então, Marcelo vai receber 50 vezes K, Érica, 60 vezes K e Ricardo, 70 vezes K. Ou seja, a sua idade multiplicada pela constante K. Para achar o valor da constante K, eu tenho que somar o valor da constante ou então poderia resolver já fazendo a razão. Ou então, resolver a equação. 50K mais 60K mais 70K igual a 540. Ou então, faz a razão. O total dividido pela soma das idades. Isso aqui vai dar 540 dividido por 180, que é a idade das três pessoas. Efetuando essa divisão, eu encontro que a constante K vale 3 mil reais. Portanto, Ricardo, que é esse personagem aqui, receberá 70 vezes 3 mil, que dá exatamente 210 mil reais. alternativa letra C. Muita atenção. Então, voltando. Para achar o K, vocês poderiam resolver somando 50K mais 60K mais 70K igual a 540. Ou, acha a razão. Questão 2. Questão de geometria. Também recorrente em concursos da banca Instituto Mais. Um terreno em formato retangular possui a largura igual a metade do comprimento. Se as medidas da largura e do comprimento fossem aumentadas em 20 metros, desculpa, 20% cada assinal alternativa que apresenta em quanto será aumentado a área original do terreno. Questão bem interessante que não tem os valores. Então, vocês podem atribuir um valor fictício. Então, vejam. Lembrando, primeiro, que a área de um retângulo é base vezes altura. Base é essa medida, altura é essa medida. Então, eu tenho. Eu vou chamar o comprimento de 20 e a largura é a metade. Então, aqui vai medir 10. Esta área original é 10 vezes 20, que dá 200 metros quadrados. Agora, o exercício está dizendo que há um aumento de 20% em cada uma das medidas. Então, 10% mais 20%, 20% mais 20, mais 20%. Então, vai ficar 1,20 multiplicado por 20 para saber direto. Ou 100% mais 20%, 120%, que é 1,20. Então, o novo comprimento é 24 metros. A nova largura vai ser 1,10, 1,20, desculpa, vezes 10, aumento de 20%, dá 12 metros. Logo, a área desse novo retângulo aqui, cujas medidas foram aumentadas em 20%, vai ser 12 vezes 24. Isso aqui vai dar 288 metros quadrados. Agora, ele quer saber em quantos porcento aumentou. Então, aumentou em metros quadrados de 288 menos 200, aumentou 88 metros quadrados. Ele quer saber quantos porcento representa esse 88 metros quadrados. Não precisa fazer regra de três simples. Sempre nós fazemos assim. O aumento dividido pelo original, 88 metros quadrados, que é o aumento, dividido por 200. Dá em forma decimais 0,44. Para saber a porcentagem, a gente multiplica isso aqui por 100. É uma questão que sempre cai em bancas. Para transformar um número decimal em porcentagem. 0,44 vezes 100, 44%, letra B. Questão 3. Questão recorrente em concursos públicos. A razão entre as idades de Maria e Carlos é de 8 para 7. Daqui, encontramos que Maria é a idade maior. Carlos é menor porque a razão é de 8 para 7. A razão entre Sabrina e Eliseu é de 3 para 4. Então, Sabrina dividido por Eliseu, 3 quartos. A razão entre as idades de Eliseu e Maria é de 1 para 2. Vejam, nós temos aqui simplesmente as razões. Sabendo que Carlos... Então, nós temos aqui uma idade. Assinale a alternativa que apresenta a idade de Sabrina. Então, se nós não tivéssemos essa idade de Carlos, nós não poderíamos encontrar os valores dos demais. Então, vejam. Vamos escrever as informações. Maria, para Carlos, é de 8 para 7. Então, vou chamar assim. Maria está para Carlos, assim como 8 está para 7. Sabrina está para Eliseu. S está para E. Assim como 3 está para 4. E, Eliseu e Maria, a razão é de 1 para 2. Então, essas aqui são as três razões aqui. A única idade que nós temos aqui é a idade de Carlos. Aqui. Carlos tem 56 anos. Então, desta informação aqui, já posso tirar a idade de Maria. Como eu tenho aqui, essas razões são números pequenos, eu vou multiplicar esta razão aqui por 8. Se eu multiplicar 7 vezes 8, dá 56, que é a idade de Carlos. Então, aqui vai ficar assim. 8 vezes 8, dá 64, que é a idade de Maria. 7 vezes 8, 56, que é a idade de Carlos. Portanto, desta primeira informação, eu tiro que Maria tem 64 anos. Onde que tem Maria? Nesta última proporção. Como aqui eu tenho 1,5 e a idade de Maria é 64, eu tenho que multiplicar por um número para que dê 64. Basta dividir. Aqui dá para fazer mentalmente. 64 dividido por 2 dá 32. Então, eu vou multiplicar esta razão aqui por 32. Vai ficar assim. Eliseu vai ter 32 anos. Maria tem 64 anos. Como Maria já tem 64 anos, e aqui eu tiro que Eliseu tem 32 anos. Desta outra proporção, eu vou tirar a idade de Sabrina, que é exatamente o que o exercício está pedindo. Como aqui eu tenho 3 quartos a razão, e aqui é 32, 32 dividido por 4 dá 8. Então, eu vou multiplicar esta razão aqui por 8. 8 vezes 3 dá 24, 8 vezes 4 dá 32. Então, concluímos que Eliseu realmente tem 32 anos, Sabrina, essas três razões são equivalentes, são iguais. Portanto, Sabrina tem 24 anos. Alternativa, letra C. Questão bem interessante de razão e proporção. Questão 4, questão recorrente e com certeza vai ter uma questão envolvendo grandezas. Eu tenho para construir uma casa de 160 metros quadrados, 8 pedreiros trabalhando 6 horas por dia levam 40 dias. Considerando que a mesma proporção seja mantida, ou seja, os trabalhadores trabalham no mesmo ritmo. Assinale a alternativa que apresenta quantos dias, 12 pedreiros, ou seja, aumentou o pedreiro, levariam para construir uma casa de 200 metros quadrados, aumentou a metragem da casa, trabalhando 8 horas por dia, aumentou. Então, ele quer saber quantos dias. Temos aqui 4 grandezas. Metragem da casa, número de pedreiros, horas por dia, dias. Questão que nós vamos resolver utilizando regra de 3 composta, sem utilização de setinha para cima, nem setinha para baixo. Muita atenção. Não podemos errar. Problemas de regra de 3 simples e regra de 3 composta. Não vamos utilizar. Vamos construir a tabela. 1 grandeza, 2 grandezas, 3 grandezas, 4 grandezas, portanto, 4 colunas. O que é o resultado dessas grandezas? Pedreiros, horas por dias. Dias é sempre causa para acontecer algum efeito. Construção de uma casa. Então, esse dado aqui, metragem da casa, é o efeito. Então, nós vamos dividir assim. Tenho 3 causas e 1 efeito. O efeito, eu vou colocar sempre, e isso aqui é importante, sempre na última coluna. Não coloquem na primeira, nem na segunda, sempre na última coluna. Senão, não dá certo. Casas, metragem, ou seja, metros quadrados. As demais causas podem ser em qualquer ordem. Procura colocar sempre na ordem que está aqui. Pedreiro, horas por dia e dias. Olha, pedreiros, horas por dia e dias. Agora, vamos preencher. 160 metros quadrados, utilizando quanto? 8 pedreiros, 6 horas por dia, 40 dias. Quantos dias? X. Toma cuidado. Pedreiros, 12. Horas por dia, 8. X é a variável. Essas grandezas, presta atenção, não precisa fazer a comparação com onde está a variável. Faço assim, ó. Lembre-se, produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. O que significa isso? Vocês façam assim, ó. Siga a seta vermelha. 12 vezes 8, vezes X, vezes 160. Pega primeiro, sempre onde está o X. Se estivesse aqui em cima, eu colocaria assim. Então, fica 12 vezes 8, vezes X, vezes 160. Pronto. Tenho aqui o primeiro membro da minha equação. Siga a seta verde. 8 vezes 6, vezes 40, vezes 200. Coloca no segundo membro. Sempre procura simplificar. Sempre vai dar para simplificar. Aqui eu tenho, por exemplo, um zero, corta um zero. Vamos simplificando. Eu tenho um 8, tenho um 8. O que mais posso simplificar? Eu tenho aqui 16, divide por 8, dá 2. Então, simplifica com esse 40, dá 5. Dividir por 8, dá 2. E aqui dá 5. Dá para simplificar mais? Até poderia simplificar. Ou então, já faz a multiplicação. 12 vezes X, vezes 2, dá 24. 6 vezes 5, vezes 20, 300. Portanto, X, que é a quantidade de dias, vai ser a razão de 600, dividido por 24. Dividindo isso aqui, dá exatamente 25 dias, letra A. Então, muita atenção. Regra de três compostas, sem utilização de setinhas. Sempre o efeito vocês vão colocar no final. Muita atenção. Aí vocês não podem errar nunca. Questão 5. A idade de um pai é o quádruplo da idade do filho. Ou seja, 4 vezes a idade do filho. Daqui a 10 anos significa futuro. Mas, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Qual a idade do pai daqui a 10 anos? Então, daqui a 10 anos é futuro. Anos anteriores, há 3 anos atrás, é menos. Vejam. X, a idade do filho. Hoje. O pai é o quádruplo. Daqui a 10 anos, ou seja, daqui a 10 anos a mais, o que vai acontecer? O pai vai ter 10 anos a mais. Observe. Daqui a 10 anos, ele tinha quádruplo. 4x mais 10. E aqui, a idade vai ser... Do pai será o dobro da idade do filho. x mais a idade de 10 anos vai ser o dobro. x, que é a idade do filho. Daqui a 10 mais 10, o dobro. Agora, resolve essa equaçãozinha. Distribui aqui. Dá 2x. Aqui dá 20. 4x mais 10 é igual a 2x mais 20. 4x menos 2x é igual a 20 menos 10. 2x é igual a 10. x vai ser 5 anos. Ele quer saber a idade do pai daqui a 10 anos. O que significa isso? O pai vai ter o quádruplo da idade do filho daqui a 10 anos. Então, ele vai ter o quê? 4x5, ou seja, o quádruplo da idade do filho, que vai ser 20, mais 10, porque daqui a 10 anos é futuro. Logo, o pai terá 30 anos. Letra D. Questão 6. Questão bem recorrente em concursos públicos. Esse valor aqui pode estar ou em porcentagem ou em fração. Então, muita atenção. Por exemplo, 30% é 30 centésimos. Poderia ser 3 décimos. Isso aqui é equivalente a 3 décimos. Então, poderia constar 3 décimos do salário. Então, muita atenção. A mesma coisa aqui. Então, vamos lá. Paulo gastou 30% do seu salário com roupas. Primeiro gasto. 25% em alimentação. Segundo, despesa. 10% com despesas extra. Então, ele teve 3 despesas. Ainda sobrou R$210,00. Qual o valor do salário? Então, vejam. Vamos chamar de X o salário do Paulo. Agora, vamos montar. Muito cuidado. Primeira despesa. 30% de X. Segunda despesa. 25%. Terceira, 10%. E sobrou R$210,00. Somando tudo isso aqui, tem que dar o salário de Paulo. Ou seja, eu vou transformar em fração. Vejam. 30 centésimos X. 25 centésimos X. Mais 10 centésimos X. Mais 210. Poderíamos colocar aqui. Presta atenção. Poderia colocar aqui 0,3. Poderia colocar aqui 0,25. E poderíamos colocar aqui 0,10. Ao invés de trabalhar com fração. É a mesma coisa, pessoal. Mínimo 100. Então, vai ficar. Eu vou colocar esse primeiro termo aqui no primeiro membro. Fica mais fácil. Então, fica 100X sobre 100. 30X mais 25X mais 10X. Multiplica por 100. 21 mil. Corta o 100. 100. Aqui vai ficar o quê? Então, 100X. Soma aqui as variáveis. Dá 55, 65. Então, fica 100X é igual a 65X mais 21 mil. Passa o 65X para o primeiro membro. Aplicando, aplicando a operação inversa, fica 100X menos 65X igual a 21 mil. Portanto, 35X igual a 21 mil. Portanto, o salário de Paulo, que é a pergunta, vai ser exatamente 21 mil dividido por 35, que dá exatamente 600 reais. Letra C. Questão interessante, que com certeza deverá ter uma questão nesse tipo de uma equação do primeiro grau. Lembrando que, para o concurso de guarda civil municipal, constará sete questões de matemática. Vanessa e Maria são irmãs e resolveram comprar um terreno retangular para construir kitnets para estudantes, sabendo que a razão entre largura e comprimento. Ou seja, largura dividido pelo comprimento é de 2 para 3. Depois eu escrevo para cá. E que Vanessa e Maria pagarão 1 milhão 16 mil e 400 reais no terreno, cujo metro quadrado custa 1 mil e 400 reais. Assinale a alternativa que apresenta a largura desse terreno. Então, essas questões que envolvem duas medidas, eles pedem somente uma. Porque se eu tivesse as duas medidas aqui, ficaria muito mais fácil de resolver pela própria alternativa. Ele quer saber a largura. E a largura corresponde, a razão aqui é de 2 para 3. Então, a largura é menor que o comprimento. Vejam. Para saber quanto custa cada metro quadrado, eu vou dividir o total do terreno, custo do terreno, por cada metro quadrado. Ou seja, 1 milhão 16 mil e 400 reais, dividido por 1.400, que é um metro quadrado. Efetuando essa divisão aqui, eu encontro a metragem do terreno. Então, o terreno retangular, que tem esse formato aqui, tem 726 metros quadrados. Aqui tem o comprimento e aqui tem a largura. Poderíamos resolver de várias maneiras, mas eu vou resolver da maneira tradicional. A razão entre largura e comprimento é 2 para 3. Aqui, como o exercício pede a largura, eu vou achar a largura direto. Fazendo o quê? Se eu multiplicar aqui em cruz, eu tenho aqui 2C é igual a 3L. Como eu quero saber a largura, eu vou tirar o C aqui, isolar o C. O que é o comprimento? É 3,5 vezes a largura. O que é a área desse terreno? É o comprimento multiplicado pela largura. Então, eu tenho C vezes L e essa medida mede 726. Então, eu tenho, como o comprimento é esse valor aqui, eu vou substituir 3,5L vezes L, igual a 726. Passa esse 2 multiplicando aqui, fica 1.452 e multiplica 3 vezes L, vezes L. 3L quadrado. Esse 3 passa dividindo, fica L quadrado, 1.452 dividido por 3. Dividindo isso aqui, dá 484. Esse é o L quadrado. Portanto, o L vai ser a raiz quadrada de 484. Raiz de 484, numa equação do segundo grau, tem dois valores, um sinal positivo e um sinal negativo. Como aqui é comprimento, eu só pego o sinal mais. Raiz de 484 é 22. Portanto, a largura desse terreno aqui corresponde exatamente a 22 metros alternativa à letra C. Questão bem interessante, já resolvida numa videoaula anterior. Portanto, sete questões de revisão para o concurso de Guarda Civil Municipal, Banca Instituto Mais, que será realizada nesse domingo, dia 3 de dezembro de 2023. Uma boa prova para todos. Antes, façam a inscrição no meu canal. Ative o sininho para que vocês possam receber as notificações das demais videoaulas para o concurso da Banca Instituto Mais, que é uma banca focada em concursos na esfera municipal. E se gostaram, não esqueçam, dá um like, porque isto é muito importante para o meu canal. E é uma forma de vocês retribuírem as visualizações do meu canal. E também, se possível, compartilha com seus amigos as videoaulas do meu canal, porque isto é muito importante para a divulgação do meu canal. Se está estudando para concursos públicos, cujos conteúdos são equivalentes ao do ensino médio, cliquem na playlist Instituto Mais, link na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham uma boa prova, tenham calma e até as próximas.